Irmãos, não há nenhuma coisa que você esconde, um dia não vem à tona, por isso quanto mais cedo você se libertar disso é melhor, não é? Porque um dia essas coisas vergonhosas virão à tona, você vai ter vergonha de você mesmo, portanto irmãos, vamos deixar que a luz ilumine, manifeste e nos ajude a reprovar, né? E vencer essas coisas das trevas, porque eu quero ser vencedor, você também não quer? Vale a pena irmãos, vale a pena, ou você prefere ficar aqui durante a repentina destruição? Ou você prefere ficar aqui, hesitando, eu vou lá para receber a maca da besta, não vou receber a maca da besta? Se eu não receber a maca da besta, eu não tenho como trabalhar, não tenho como viver, não tenho como comer e beber, não tenho como vestir, não tenho como comprar remédio se eu ficar doente? Irmãos, já pensou? Você quer ficar nessa época? Mas se você receber a maca da besta, irmão, o prejuízo será seu também, mas se você não receber a maca da besta, você vai perambular por aí, não sabe quem vai te ajudar, mas Deus vai arrumar ajuda, quem sabe eu vou falar daqui a duas semanas. Irmãos, nós, não é melhor, irmãos, a gente fugir dessa era da grande provação, esse preço que eu tenho que pagar, irmãos, é pequeno, é sair das trevas, me libertar dessas coisas vergonhosas, me libertar, deixar que a luz manifeste, né? Para que eu não viva mais nela, pelo que diz, desperta, desperta, ó tu que dormes, desperta, quem dorme não vigia, quem dorme não é sóbrio, desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque os mortos não receberão a vinda do Senhor, vamos levantar-nos e Cristo te iluminará, nós somos da luz, não das trevas, vamos nos despertar, vamos tomar uma posição, mudar de estado, mudar de postura, não espere que ninguém faça, não espere que ninguém faça isso por mim, eu quero me despertar, eu quero levantar-me de entre os mortos, eu não quero continuar dormindo, eu quero ser vencedor, e Cristo vai te dar luz, Cristo vai te iluminar, portanto, irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, oh queridos irmãos, é hora de nós sermos prudentes como as cinco virgens sábias, cinco virgens prudentes, que remiram o tempo, aproveitaram todas as oportunidades, para armazenar azeite na vasilha, armazenar, deixar a palavra de Deus trabalhar na minha alma, irmãos, isso é armazenar azeite nas vasilhas, isso é, irmãos, ser um prudente, e eu quero ser prudente, quero remir o tempo, porque os dias são maus, irmãos, sabe o que é remir o tempo? você fala assim, tem dia que eu não faço nada de mal, eu deixo passar as horas sem fazer nada de mal, não penso nada de mal, nenhum pecado, só que não estou fazendo nada, irmão, não fazendo nada já é mal, vocês estão me entendendo ou não? porque os dias são maus, se você ficar o dia todo sem fazer nada, você já está fazendo mal, você precisa remir o tempo, vamos remir o tempo, todo o tempo aproveitar para ficar sóbrio, todo o tempo para ficar vigilante, todo o tempo eu quero ficar sóbrio, não é isso? eu quero ficar vigilante, eu quero esperar a volta do Senhor, Deus não exige muito de mim, irmãos, apenas ser vigilante, mudar de atitude, por essa razão, não vos entonês insensatos, mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor, irmãos, aqui também fala para os trabalhadores de última hora, não vão ficar insensatos, sem saber qual é a vontade do Senhor, nós precisamos saber a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor, que nós falamos na semana passada em Lucas 12, versículo 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, irmãos, não sejamos insensatos, vamos conhecer a vontade do Senhor, e qual é a vontade do Senhor, nesse contexto aqui, a vontade do Senhor, é que o Senhor está voltando, a vontade do Senhor, é que para esses, para quem o Senhor vai voltar a encontrar eles vivos, o Senhor quer fazer os vencedores, essa é só a vontade do Senhor, então, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, você conheceu, não se aprontou, irmãos, tantas palavras proféticas, semana após semana, sexta, domingo, sexta, domingo, sexta, domingo, irmão, toda ajuda que os irmãos das igrejas estão dando para vocês, irmãos, se, se você, que está conhecendo cada vez mais a vontade do Senhor, e considerar essa palavra como se fosse uma palavra comum, é mais uma mensagem, irmãos, você vai pagar caro por isso, você conheceu a vontade do Senhor, e você não prestou atenção, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites, haverá aqueles que não conheceram a vontade do Senhor, não tiveram a oportunidade que você teve, de ouvir a palavra profética, versículo 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, você que ouviu a palavra profética, e não se aprontou, vai levar muitos açoites, irmãos, é nesse contexto que se fala, conhecer a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é essa, então, no contexto de Lucas 12, quem conhece a vontade do Senhor, irmãos, faria o que? Primeiro, eu já falei na semana passada, deixar de ser ansioso pelo sustento, ser ansioso pelo que comer, o que beber, o que vestir, é ou não é? Se você continuar ansioso por essas coisas, você não terá sobriedade para guardar a volta do Senhor, confie no Senhor, irmãos, confie no Senhor, capacete da fé e do amor, creia no Senhor, a incredulidade sempre levou um cristão a perder tudo, mas a fé, crer e obedecer, irmãos, sempre levou um cristão a vitória, vamos crer, não olha para a sua condição, não olha para a sua situação, não deixa o inimigo botar na tua cabeça que você é um derrotado, em inglês, americano, desde criança, eles são criados para serem vencedores, se você falar para um americano, desde criança, adolescente, um jovem, você é um perdedor, isso é uma ofensa das grandes para ele, eles foram educados para não ser perdedores, para ser vencedores, irmãos, você vai se acomodar em ser perdedor? não, nós queremos ser vencedores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.